Ao lado do deputado Chico Mendes, prestigiando aqui logo mais a chegada do governador João Azevedo. Chico, como é que você avalia a visita do governador ao sertão, visitando várias obras e participando da plenária do Orçamento Democrático na cidade de São José de Piranhas. Bem-vindo à TV Diário. Olha, primeiro, é uma honra o governador estar mais uma vez no Alto Sertão da Paraíba. Ele vem, mas vem para trazer ações e o Orçamento Democrático, fazendo a abertura oficial a nível de Estado no Alto Sertão da Paraíba. Que coisa bacana, prestigiando mais uma vez o Sertão da Paraíba. Lá em São José de Piranhas, cidade importante dessa região. Mas dizer que o Orçamento Democrático é um instrumento, uma ferramenta bem sucedida e que o governo do Estado, o governador João Azevedo, respeita muito o que é pautado nesse tão importante evento democrático aqui na Paraíba. E eu espero que nós possamos levantar questões importantes, sobretudo dos 15 municípios dessa região polarizada por Cajazeiras. E aí o governo, uma vez feito isso, vai processar todas essas informações e ver o que são as prioridades, o que realmente é mais importante para o povo, para as pessoas que moram, seja na zona rural ou na cidade, e começar a atender essas demandas. Como de sempre, o governo tem atendido. O governador também vai fazer uma visita à estrada de Buquirão, onde está sendo feito o asfaltamento lá daquela rodovia. Como é que o senhor vê essa obra saindo finalmente do papel e bem avançadas as obras e em breve sendo entregue à população que tanto reivindicou aquela obra? Olha, é uma obra nossa, do nosso governo, aqui na região de Cajazeiras, em Cajazeiras especificamente. A estrada de Engenharavido já tem aproximadamente uns 4, 5 quilômetros pavimentado e tem uma outra boa fatia daquela obra já em fase final de pavimentação. Eu acredito que no andar que está a obra e pontos sendo realizadas, a gente vai ter notícias muito, tão breve, e vamos poder inaugurar essa tão importante estrada sonhada há mais de 100 anos, desde Chicaristides, dos velhos tempos até hoje. É uma grande conquista para Engenharavidos e toda aquela região. O meu distrito de Bom Jesus, inclusive o governador também já está licitando um projeto para ligar a 384 a Engenharavidos. Ou seja, o acesso de Cajazeiras, a Carrapateira e a São José do Piranha já vai ser aqui para o Buquirão. Isso é fantástico, é bom demais a gente ver o governo interligando cidades, encurtando distâncias, investindo pesado para transformar a Paraíba nesse grande cantero de obras, que são as obras, por exemplo, do Engenharavidos, do entorno do Perpetão, que o nosso governo investe mais de 5 milhões de reais naquela tão importante obra e que dá uma nova roupagem ao estado perpétuo aí, a Lima. Por exemplo, nós já estamos na fase final, conclusiva, do acesso da João de Souza Marcial com Francisco Carcângio, ligando o centro da cidade de Cajazeiras à BR 230 pelo contorno. Nós estamos praticamente em fase bem avançada, o acesso do sexto Siretran da Paraíba, aqui em Cajazeiras, que são investimentos na ordem de quase 4 milhões de reais. Nós estamos em um investimento de mais de 8 milhões de reais na construção da tão sonhada obra da zona norte da cidade, que é a Escola Manuel Mangueira. E a obra também está em uma fase bastante avançada. São obras importantes, investimentos que a Cajazeiras esperava e que o governo, de forma concreta, realiza. Eu posso me reportar aí a quase 6 milhões de reais que o governo do estado investiu em travessias urbanas em Cajazeiras, pavimentou as principais ruas e avenidas da nossa cidade de Cajazeiras. Olha, se fôssemos enumerar as ações, por exemplo, do Alto Sertão da Paraíba ou do Sertão da Paraíba, nós passaríamos aqui talvez um dia e não conseguiríamos enumerar as obras e as ações do governo do estado da Paraíba aqui, exatamente aqui em Cajazeiras e na Paraíba. E dizer, governador, que nós somos gratos. Eu acho que o governador vem mais para receber gestos de gratidão dos prefeitos, das lideranças e da sociedade civil organizada do Alto Sertão da Paraíba lá em São José Pereira, do que mesmo pedidos. Porque os pedidos, naturalmente, o governo atende mesmo. Tem compromisso e tem vontade de fazer as ações. É da natureza do governo, do governador João Azevedo, fazer essas obras, essas ações, essas parcerias com os prefeitos e com os municípios paraibano. Chico, como é que o senhor disse que vai participar ativamente da eleição 2024 em Cajazeiras? O senhor do PSB, deputado muito bem votado. E como é que o senhor analisa as declarações aí do prefeito que, recentemente, disse aqui na imprensa que o PSB do governador não vai fazer parte das eleições de 2024 na chapa dele? Como é que o senhor recebe essas declarações do PSB ficar fora? Olha, eu nem recebo, porque essa informação ele está dando para dentro, para ele, para o grupo do prefeito. Ele tem um outro alinhamento, uma outra lógica de alianças e eu respeito, naturalmente, o prefeito Zaldemir deve estar certo. Tem compromissos e alinhamentos políticos que contemplam em outros partidos, outras agrameações, das discussões internas e de como conduziremos o PSB, fazemos nós aqui, com o nosso presidente Jevásio Maia, com o governador João Azevedo, com todos os diretorianos e resolveremos, claro, dentro de casa, essa tão importante discussão que será madura, responsável e, acima de tudo, com o compromisso com o futuro da Paraíba, mas o futuro também de Cajazeiras. Essa discussão tem que ser voltada, não pensando umbilicalmente, nos nossos interesses pessoais. Sobretudo, a gente tem que pensar a discussão partidária, uma discussão dessa ordem, ouvindo também a sociedade, o povo de Cajazeiras, que é o mais importante. E eu acho que essa discussão passa por isso. Eu posso falar pela nossa agremiação política, pelos nossos vereadores, nossos suplentes, posso discutir com Jeová Campos, o deputado Jeová, o nosso pré-candidato Marquinhos Campos e todas as lideranças que votaram comigo, nos deram 8 mil votos aproximadamente aqui em Cajazeiras e que eles vão discutir conosco e vamos ouvir o governador também nessa discussão, ouvir o PSB nessa discussão para encontrarmos, obviamente, os encaminhamentos republicanos e democráticos.